uma alegria uma alegria estarmos aqui juntos nessa noite mais uma vez olhando para a mediação com um olhar de amplitude com um olhar de inovação, de renovação então Gabriela é uma grande referência no campo da mediação uma das pioneiras para nós é uma honra estar aqui dividindo espaço com ela está fazendo um trabalho lindo na Via Concórdia um trabalho belíssimo com as constelações vocês precisam conhecer porque coisas sérias a gente fica com muito orgulho de ver os amigos que são entusiastas da mediação compartilham essa verdade que a gente tenta nutrir pelo Instituto Gabriela desde os primórdios lá de trás e hoje é um dia muito bonito a Gabriela vai poder se apresentar melhor porque a proposta desse encontro é a gente agora olhar para frente a gente tem um percurso para trás a gente vem de um lugar do campo da mediação somos todos aqui construtores desse percurso e agora o objetivo dessa noite é a gente conversar sobre tendências, possibilidades para onde a gente caminha que possibilidades a gente pode vislumbrar para o percurso presente e futuro da mediação então é um bate-papo bastante ensaístico a gente vai fazer aqui um pouco de insights de reflexões coletivas então a ideia do evento é a gente iniciar com a professora Gabriela que vai se apresentar vai brilhantar aí a nossa noite ao final farei também algumas contribuições e teremos reservado um tempo para um debate para perguntas para que seja bastante interativo e a gente espera poder responder o máximo de questões possíveis é uma grande construção é uma grande teia e aqui a gente vem com esse olhar de somar de perceber os percursos possíveis que a gente tem e já está traçando e pode traçar no campo da mediação aquelas pessoas que haviam solicitado conversar comigo ou com a Samara sobre questões específicas da formação profissional de mediadores que está começando ao final de tudo a gente dá toda a assistência para quem solicitou e pediu ok meus queridos então passo a palavra para a querida Gabriela é uma alegria minha querida por favor a casa sua muito obrigada é um prazer e a mesma coisa todas essas coisas lindas eu posso falar também do seu trabalho que vem construindo aí rumos sólidos para tudo isso que a gente vem sedimentando ao longo do caminho da mediação dos métodos que buscam uma solução efetiva porque eu gosto sempre de falar para você eu sei que estou vendo molhado mas como a gente está falando aqui para muita gente inclusive até antes de falar eu pergunto para você Vivian como a gente tem muitas pessoas aqui que estão com a câmera fechada e algumas a minha sensação é que ensaiam abri a câmera e depois não sabem se pico eu gostaria muito de ver todos vocês então se puderem abrir as câmeras eu me sinto bem mais útil podendo ver o rosto e ler também a gente lê no rosto de vocês se o que a gente está falando faz sentido ou não faz sentido há tempo ainda de corrigir se não estiver fazendo sentido então eu acho que sempre é mais enriquecedor quando a gente interage com todas as formas de contato que a gente pode ter mesmo que seja online então todos bem-vindos para abrir câmera quem não tiver passado batom pode ir lá passar batom voltar ou sem batom mesmo também está bom então entrando aqui já no nosso assunto a gente sempre tem pouco tempo para falar de tanta coisa e eu só peço da mesma forma que estou pedindo para vocês abrirem a câmera se eu falar qualquer coisa que de alguma forma gere alguma dúvida tirem as dúvidas seja levantando a mão acho que é mais organizado assim vocês sabem como fazer para levantar a mãozinha e aí só para interromper no meio de uma frase assim que der eu dou a palavra eu só vou ver a mãozinha de quem tiver de câmera aberta e isso não é para pressionar os outros a abrirem a câmera não é porque eu não vou ficar com aquela outra barrinha aqui do lado vendo quem levantou a mão então só quem tiver de câmera aberta que eu vou conseguir ver o que quer falar e se não quiserem falar no meio quiserem falar depois também está bom a hora que a gente se comunicar só que aí eu acho que é melhor talvez eu não sei quem é que está com o microfone é só abrir a hora de falar então eu acho que seria interessante Vivian a gente falar eu acho que você já vem tendo essas conversas com todo mundo mas um pouquinho de onde a gente vem para então a gente olhar para onde a gente vai entender onde a gente está também é importante no meio disso tudo eu comecei a trabalhar com mediação num momento em que mediação e história da carochinha era mais ou menos a mesma coisa no inconsciente coletivo eu fui para os Estados Unidos fazer uma um mestrado né pensando em arbitragem eu não sei aqui quantos de vocês são da área jurídica e eu não quero entrar não quero usar o nosso tempo para falar de arbitragem mas eu queria sim usar essa linha do tempo em termos de desenvolvimento dos métodos de resolução de conflitos né e a arbitragem foi no nosso cenário brasileiro assim como na maioria dos outros países o primeiro método que veio com com força para o mercado privado e que não era judicial então já era um grande avanço por não ser judicial quando no Brasil a gente começou a falar de arbitragem ainda teve um período em que a arbitragem foi questionada no Supremo Tribunal Federal e mas mesmo assim e aí que a gente vê a força dessa resposta a uma necessidade da sociedade porque mesmo nos momentos nos 10 anos em que a arbitragem passou sob questionamento e com dúvidas jurídicas de se ela ia vingar no Brasil ou não ela já estava sendo fortemente usada nos contratos de empresas sobretudo naqueles contratos de empresas de mais de um país né então você tem uma empresa brasileira e uma empresa chinesa a gente imaginar ir para uma corte na China ou vir para uma corte no Brasil dentro do sapato do chinês é algo muito complicado então poder escolher quem vai julgar um conflito eventual naquele contrato poder escolher em que idioma isso vai acontecer e sobre que lei isso vai se reger né já era um grande avanço ainda que numa mentalidade muito próxima do que é um juiz estatal só que era um juiz privado então eu fui para os Estados Unidos buscar uma formação que me permitisse trabalhar com esse tipo de realidade uma realidade de um processo decisório em que as partes têm a possibilidade de escolher um monte de circunstâncias que obviamente afetam o resultado e estando lá eu descobri meio que por acaso se é que o acaso existe eu sinceramente não acredito estudando o processo civil americano eu descobri a mediação através de uma frase e era essa frase dizia é um método que busca soluções que possam ser aceitas por todos os envolvidos essa frase para mim fez toda a diferença da minha vida porque era algo que eu já buscava fazer sem ter uma metodologia específica para isso saber que existia um conjunto de conhecimentos de ferramentas testadas e aprovadas para aquilo que eu já vinha tentando fazer empiricamente me trouxe uma alegria uma um conforto misturado com desconforto desconforto por saber que aquilo ainda era muito novo e que ainda ia ter muito desbravamento pela frente na floresta conforto por saber que alguém já tinha começado então estava melhor do que zero e aí eu me dediquei totalmente a mediação naquele contexto eu estava trabalhando nesse nesse momento eu estava na faculdade ainda fazendo mestrado depois eu fiquei trabalhando no escritório americano e no escritório eu ia acompanhando algumas mediações que o escritório recomendava aos seus clientes e ia como advogado além disso eu fui buscar me formar na faculdade no mestrado eu tinha uma formação teórica eu fui buscar uma formação prática num tribunal como a gente chama tribunal multipórter era uma uma instituição que nasceu para atender a uma demanda natural do próprio tribunal mas não não se confundia com o tribunal estatal em si e sim se configurava como uma instituição que para se manter neutra buscava ser financiada não apenas pelo tribunal mas por outras fontes de recurso também e esse tribunal funcionava recebendo casos de várias origens dentre as quais o tribunal mantendo ali um staff de expertos em resolução de conflito e esse staff quando recebia um caso fazia uma análise preliminar de qual era o método mais adequado naquelas circunstâncias específicas e então encaminhava para várias outras destinações dentre as quais a mediação então lá eu aprendi a não apenas conhecer mediação mas fazer mediação e isso abriu fronteiras que eu nem podia imaginar e eu voltei para o Brasil no ano de 2000 buscando outras andorinhas para a gente fazer verão encontrei a Vivian um pouco depois dessa época e aí a gente já estava a Vivian nessa época era professora na área do direito já com essa linha e a gente foi encontrando juntando pessoas que cada vez iam buscar formações inovadoras no exterior para começar a construir um mercado no Brasil naquele momento o que havia em termos de demanda porque é importante a gente entender que eu acredito muito na força do mercado a força do mercado é a verdade da vida não adianta você ter algo que você julga super valioso se não tem ninguém interessado em adquirir então a gente precisa ler o que o mercado está querendo de nós e naquele momento o que o mercado já estava podendo pedir pelo conhecimento que tinha era treinamento em mediação e eu até por conta da minha formação eu era sou advogada mas eu já vinha trabalhando com chapéus diferentes dentro da lógica de resolução de conflitos e continuei fazendo isso a minha vida inteira usando muitas vezes a mediação como base e não como carro de frente abrir alas a mediação estava no pano de fundo de tudo aquilo que eu fazia dentro daquilo que as empresas já estavam com consciência suficiente para comprar então eu fui diretora jurídica eu fui diretora de relações institucionais eu fui em diversas vezes em diversos cenários diferentes ouvidora todas essas funções usando profundamente a mediação no dia a dia não necessariamente com esse nome muitas vezes o nome era de resolver problemas negociar ser assessora em negociação turbinar um processo decisório facilitar um processo decisório no qual eu era parte no qual eu não era parte e nessas várias experiências a gente vai se completando e olhando para as ferramentas que a mediação nos oferece com muito mais riqueza de aplicações de aplicabilidade mas a gente precisa sempre ter muito clara a espinha dorsal disso tudo que é sempre a ética a partir da ética a gente pode sem perder a ética de vista como um norte como um norte como o ponto no qual a gente está sobretudo a gente pode ir adaptando os conhecimentos de mediação a essas diversas necessidades que vão se colocando e aí eu acabei tendo além dessas funções que eu nomeei aqui também vários momentos da minha vida em que eu estava 100% do tempo mediadora mesmo como mediadora fazendo várias coisas diferentes então além de ser a mediadora típica ad hoc aquela mediadora que é contratada para uma situação de um conflito que já existe e com todos os requisitos de não ter pré-conhecimento da situação de não ter ligação com nenhum dos lados de ser completamente neutra de ter a possibilidade de receber a confiança de todos os envolvidos isso é um cenário ideal de mediação e às vezes a gente vai precisar adaptar então quando a gente por exemplo trabalha dentro da empresa seja como jurídico seja como ouvidor seja como RH seja como eu nunca fui RH é a única experiência que me falta diretamente seja como relações institucionais mas seja como puramente gestor de qualquer área todo gestor é um resolvedor de problemas e de conflitos é nesses chapéus todos muitas vezes a gente vai adaptar essas condições ideais do mediador então por exemplo um gestor diante da sua equipe não é neutro ele vai ter que decidir se ele está resolvendo um problema entre duas pessoas que são da equipe dele fica claro que ele tem um poder decisório tem que ser as pessoas que estão tendo uma possibilidade de usar do seu da sua própria voz e da sua própria percepção da realidade para buscar uma solução que possa ser aceita também pelo outro se usarem bem e chegarem a uma solução maravilha se não usarem eu decido né porque a gente precisa ter muito claro também qual é o limite das negociações seja em termos de tempo seja em termos de escuro enfim então esse gestor ele não é neutro ele pode ser ele talvez precise comprovar que é porque a mulher de César além de ser honesta tem que parecer equidistante ou multiparcial e isso é a luz da ética precisa ser esclarecido e também precisa ser esclarecido qual é o escopo decisório que aquelas partes podem ter naquelas circunstâncias então trazendo isso para um universo familiar uma coisa é você mediar um pai e uma mãe que estão se separando e que precisam decidir sobre convivência sobre como pagar as contas do filho ou as contas um do outro em determinadas circunstâncias ou como o filho vai conviver com um e com o outro ou em que escola vai estudar então pai e mãe são decisores diretos né pressupondo que sejam pessoas maiores de idade capazes e que estão exercendo o seu lugar de adulto naquela relação quando a gente eventualmente traz para essa conversa outras pessoas do sistema familiar de cada um deles porque essas outras pessoas têm um papel importante naquela naquele processo decisório é o que em mediação a gente chamaria de rede de pertinência ou de enfim terceiros interessados ou né qual é o escopo decisório de cada uma dessas pessoas pode variar muito os pais por outro lado podem ter uma decisão formal ali diante do juiz do processo mas na prática serem cada um deles dependente desse outro alguém que eventualmente vai ter uma parte nesse processo decisório seja porque digamos né a mãe mora com a sua própria mãe e pra ela poder trabalhar ela precisa que a mãe possa ficar com o filho durante o dia então essa avó passa a ter uma uma fala importante também naquela circunstância enfim o que que eu que eu quero dizer com isso tudo né dando exemplos bem de mundos diferentes né o mundo empresarial e o mundo familiar no qual a gente vai usar mediação com muita frequência seja em qual for o ambiente que nós estejamos enquanto mediadores a gente precisa ter claro e a gente precisa fazer claro pra todas as pessoas envolvidas que tem um poder decisório relevante o que que está em cima da mesa qual é o tamanho dessa mesa de negociação porque é ali que a gente vai estruturar um processo decisório consciente pra essas pessoas em vez da gente manter como é muito frequente de acontecer as pessoas não querendo olhar pro que é difícil e fingindo que ao não olhar aquilo não está acontecendo mas como é que a gente pode por outro lado trazer essa nossa percepção de fora para uma consciência daqueles que embebidos naquelas situações não estavam conseguindo ver por si mesmos e essa era uma pergunta que me frequentava muito como mediadora em alguns momentos algumas coisas que pra mim pareciam muito claras não pareciam claras para aqueles que viviam aquelas coisas e aí eu precisei de um tempo de muita experiência de quilometragem pra entender que muitas vezes o conflito é gerado exatamente pelas coisas que são tão próximas aquelas pessoas que elas não conseguem enxergar se eu pego essa caneta e coloco ela aqui numa distância razoável da minha vista eu consigo enxergar uma caneta bique de tampa azul mas se eu coloco essa caneta aqui maior que seja meu nariz eu não consigo ter clareza do que que tá aqui eu só vejo uma mancha e essa mancha muitas vezes faz parte de tudo que eu vejo no mundo então eu também não consigo diferenciar eu não consigo se essa mancha me acompanha pra onde eu vou porque na realidade né se a gente é porque eu não tenho o o acessório visual aqui né mas imagina que eu sou um peixinho dentro de um aquário e se eu tô nessa água desse aquário a minha vida inteira tudo que eu vejo no mundo lá fora é através daquela água se ela é salgada ela é salgada se ela é doce ela é doce só que eu nunca vou saber se ela é salgada ou se ela é doce porque eu não tenho comparação e o nosso raciocínio o nosso sistema neurológico humano ainda funciona necessariamente por comparação então determinadas coisas que os outros estão vendo de mim muitas vezes eu não tô vendo porque tá perto demais de mim porque sempre esteve ali porque eu não consigo imaginar o mundo sem aquela manchinha que me acompanha pra todo lugar e que me gera pontos cegos muitas vezes que nem a gente tá dirigindo tem pontos que a gente não vai ver e que estão acontecendo ali né por isso a gente não pode se dar o luxo de só parar pra prestar atenção no que tá acontecendo atrás na hora em que a gente tem um estímulo auditivo por exemplo né quando a gente tá dirigindo é muito comum também a gente ter um um foco né principalmente quando é uma estrada muito reta muito sem emoção né e a gente não para pra olhar o retrovisor ou né nenhum dos três retrovisores só quando acontece um barulho a gente leva um susto e aí pode ser que já esteja perto demais então o grande é termômetro da capacidade das pessoas em geral conseguirem avaliar com realismo aquilo que as afeta é um processo que necessariamente passa por um autoconhecimento que vai ajudar cada um a diferenciar o que tá dentro e o que tá fora o que tem o que é negociável o que não é negociável e esse processo de autoconhecimento ainda é raro na humanidade então muitas vezes as pessoas precisam do conflito como um sistema de alerta daquilo que tá tão perto que elas não tão enxergando mas de alguma forma tá fora do lugar e tá machucando e às vezes pra aquele que tá mais perto aquela dorzinha já está ali há tanto tempo que é até difícil saber que aquilo é uma dor porque vira zona de conforto e zona de conforto não necessariamente é confortável e aí vem o outro numa convivência e começa a dizer isso tá doendo isso tá estranho não era pra doer assim e aí aquele que já se acostumou com aquela dorzinha fala assim tá reclamando de que sempre foi assim pra mim tá tudo normal e aí começa a haver um sistema de alerta de uma sirene que vai crescendo naquela relação e aí chega o momento em que se esses sinais de alerta não forem olhados a tempo a relação já tá num ponto de putrefação tão grande e de dor tão grande que aquelas pessoas já não conseguem mais olhar pra essa dor que é dos dois porque tá na relação em conjunto diretamente elas já não conseguem mais se comunicar elas só tem vários monólogos e aí vem a necessidade de buscar uma ajuda de fora que só é ajuda porque estando de fora consegue ver uma fotografia que aqueles que estão dentro da fotografia não estão mais conseguindo diferenciar aí entra em cena o advogado o mediador o árbitro o juiz o amigo o dentista que às vezes a gente vai somatizar em algum lugar né aí é muito comum nessas horas a gente ter bruxismo e aí dói tudo a gente acha que é dor de dente enfim né a gente vai buscar esses espelhos lá fora pra nos dizerem o que a gente tava precisando ouvir que na realidade a gente sabia mas não trazia do inconsciente pro consciente e aí é que eu vou começar a falar das tendências que a Bíblia já sabe pra onde eu vou foi nessa é uma alegria fica à vontade pode seguir à vontade tá bom é foi percebendo essa essas fronteiras mais profundas e ao mesmo tempo mais fáceis de se ver pra quem tá de fora do que pra quem tá de dentro que ao longo de algumas mediações eu comecei a me dar conta de que as ferramentas de mediação elas têm um eu gosto de brincar né que a mente mente e a mente muitas vezes né tudo isso que a gente chama de inteligência intelectual muitas vezes tem uma limitação em si próprio só que como a nossa a gente é treinado a vida inteira pra confiar plenamente na nossa inteligência intelectual mesmo mesmo que a gente saiba cientificamente que a nossa capacidade de utilizar o nosso cérebro seja ainda muito restrita mesmo que a gente saiba desde Jung que o nosso consciente equivale a uma rolha boiando no oceano do inconsciente mesmo sabendo disso a gente é capaz de se entregar inteiramente a nossa inteligência intelectual e ela não tem nada de errado muito pelo contrário ela é muito necessária e muito importante pra nossa vida e graças a ela diga-se de passagem o ser humano prevaleceu sobre a terra porque é graças a nossa diminuta capacidade cerebral mas que ainda é muito maior do que a de outros animais que a gente pôde competir por recursos escassos com outros animais mais rápidos mais ágeis do que nós mais fortes né então é nessa possibilidade da gente manipular informações e contar historinhas pra gente mesmo e pros outros sobre a nossa percepção dos fatos graças a isso nós nos tornamos um grupo de seres vivos que prevalece sobre a terra com um grau de interdependência muito maior do que muitas vezes a gente gostaria de admitir mas só na gregariedade a gente sobrevive na selva né porque se for tete a tete você e o leão lamento te dizer que o leão vai ganhar aí tem uma historinha que eu gosto de contar acho que alguns de vocês já tiveram aula comigo nos cursos de mediação Brasil e eu já contei essa historinha com certeza mas como tem outros que não de dois amigos que estavam acampando vou resumir bastante a história aqui e no meio da noite no meio da floresta escutaram o rugir de um felino grande digamos uma jaguatirica no Brasil quando eles foram ver né para pra pensar um deles já tinha aberto a cabaninha e saído correndo na mata no meio da noite olhou pra trás e o outro tava lá com uma lanterninha amarrando tênis e o que já tava lá na frente olhou e falou assim mas você acha que você vai sobreviver a onça a jaguatirica aí o o que tava no tênis responde o que eu não preciso correr mais que a jaguatirica eu só preciso correr mais que você tá então contra a jaguatirica eu não posso até pra pra poder sobreviver a jaguatirica eu preciso de um outro ser humano e vou competir com ele baseado na minha capacidade maior do que a dele de controlar a minha emoção e pensar num futuro próximo muito próximo que ele não pensou então toda a nossa possibilidade de construir soluções melhores do que as anteriores construir soluções que nos permitam acessar os recursos necessários pra nossa vida tudo isso tá baseado nessa capacidade cerebral de postergar satisfação e controlar a emoção tudo isso é cerebral é neurológico a grande questão é quando é que eu consigo acessar essa parte mais nobre do meu cérebro a maioria dos seres que tem a capacidade cerebral é só o reino ominal o único que tem consciência de si mesmo e que desenvolveu o lobo pré-frontal do cérebro só consegue usar esse lobo pré-frontal quando se somente se consegue controlar as suas emoções porque se não conseguir controlar vai pra parte mais básica do nosso funcionamento cerebral que é tão boa quanto a dos répteis por isso se chama cérebro reptiliano e no cérebro reptiliano as opções são muito simplórias é matar morrer fugir enfrentar então em relação a jaguatirica tá todo mundo ferrado e aí como as pessoas vêm pra mediação embebidas num conflito e a própria existência do conflito faz com que elas se vejam na iminência de exclusão e consequentemente se afoguem num oceano de adrenalina e essa adrenalina diminui a capacidade cerebral delas levando elas pra essa pequena possibilidade binária do matar morrer ou fugir ou enfrentar o grande pulo do gato pra gente de fora mediadores podemos ajudar as pessoas a voltar pro seu melhor a voltar para o nível complexo sofisticado de opções que pressupõem postergar satisfação e antecipar problemas antecipar dificuldades pra poder se preparar pra enfrentá-las e assim ter uma chance melhor de sobrevivência as pessoas só conseguem fazer esse retorno a sua capacidade melhor quando estão num ambiente de confiança mas qual é o trigger qual é o gatilho entre se perceber num conflito e portanto em perigo e voltar a se sentir confiante em si e no meio pra poder voltar pro córtex pré-frontal sofisticado e aí nas mediações quando a gente busca a gente tem muitas ferramentas da mediação e a principal delas são as perguntas mas as perguntas no contexto correto não adianta você fazer uma pergunta reflexiva uma pergunta que eventualmente desnude uma estratégia de defesa de uma das partes diante da outra ela vai se sentir exposta e quebrou a confiança no mediador babal então aí a gente vai ter que associar as perguntas eu sei que vocês estão com a expert em perguntas a gente tem que associar as perguntas ao quando como e onde fazê-las mas mesmo com todas essas decisões e essas ações perfeitamente coordenadas quem está quem está no modo operando de trauma quem está muito além do racional embora seja maior de idade vacinado e civilmente considerado capaz quem está embebido num trauma não consegue muitas vezes encontrar um espacinho para que a pergunta entre e abra uma senda de luz na escuridão e aí como fazer para ajudar essas pessoas que são frequentes na mediação e foi aí que eu Gabriela eu já tinha sido cliente de constelação em algumas mediações com essa característica eu comecei a meio que sem querer usar a constelação sem querer porque sem querer querendo mas sem consciência do que eu estava fazendo eu comecei a pedir para as pessoas mostrarem em 3D com objetos que eu tinha na bolsa o que elas estavam querendo me dizer em relação ao padrão relacional que estava vigindo naquele grupo que estava em conflito e daí eu fui puxando uma série de práticas até o momento Amanda gostou que bom até o momento em que eu me dei conta de que eu precisava me tornar consteladora começou a se tornar consciente para mim o que eu estava fazendo e eu fui buscar a formação correta hoje eu me vejo muito tranquila para misturar literalmente misturar essas duas metodologias mas depois de muita quilometragem usando elas de forma apartada e aí eu tinha um conflito eu né conflito meu de correlacionar a neutralidade que se requer de um mediador com a não intenção que se requer de um constelador são níveis de se a gente usar como palavra macro a imparcialidade ou seja o não tomar partido são níveis muito diferentes do não intencionar então o mediador ele não pode ter interesse na solução ele não pode ter interesse em que um lado fique feliz ou que todos fiquem felizes eventualmente não vão ficar felizes eventualmente vão até chegar num acordo mas de um perde menos perde menos e ainda vão levar um tempo para entender que realmente aquela era a melhor solução possível então o mediador ele não pode querer agradar mas ele tem uma pauta de busca de acordo ele foi contratado para isso não trazer isso à consciência seria a mesma coisa que um juiz que eventualmente isso acontece um juiz dizer assim não eu não estou aqui para julgar ninguém eu estou aqui para facilitar um processo decisório de vocês não é verdade porque se as pessoas não chegarem ao acordo ele vai ter que julgar mesmo que naquele momento ele sinceramente deseje não ter que chegar nesse ponto é a mesma coisa que o chefe ou a mãe em casa com os filhos dizer não eu não estou aqui para julgar ninguém vocês decidam o poder decisório de vocês não é e não é para ser o mediador ele entra na mediação com o propósito de facilitar um acordo pode ser que o acordo não aconteça mas essa é uma intenção clara senão não contratariam ele o constelador por outro lado quando abre uma constelação não tem a menor noção do que vai pintar nenhuma e pode ser que a constelação demonstre eu estou falando aqui como se todo mundo já conhecesse constelação e eu acho que nem todo mundo né Vivian a gente pode fazer uma introdução se quiser fazer uma apresentação breve eu acho que vale a pena então a constelação é uma metodologia que foi originalmente assim batizada por um alemão que era terapeuta que era filósofo padre ele era várias coisas teólogo e ele como terapeuta encontrou numa lei natural né então isso é importante entender que a constelação não é uma invenção de uma pessoa ela é um reconhecimento de algo que acontece na natureza dos grupos de seres vivos e que o grande mérito dele foi transformar observações numa metodologia com modus operandi então é então é algo que se pode ensinar a observar e lidar com a observação então da maneira como ele usava a constelação né o nome dele é Bert Hellinger ele lidava ele lidava com um fenômeno que acontecia ali na sala né através de pessoas que não tinham nada a ver com o cliente dele e que tinham como todos temos uma possibilidade de perceber sensorialmente algumas informações úteis a ampliação da visão do cliente sobre a própria dinâmica relacional na qual ele está inserido então não se trata nem de mediunidade nem de nenhuma capacidade sensorial extraordinária muito pelo contrário ela é tão ordinária que ela pode inclusive ser trabalhada através de animais hoje no Brasil começa a crescer muito constelação com cavalos os cavalos são animais extremamente sensíveis mas quem constela com animais com cavalos normalmente também pode constelar com outros animais o cavalo é um pouco mais sofisticado mas enfim o que eu quero dizer com isso essas informações elas estão disponíveis num nível que não é intelectual é sensorial só que e aí eu vou voltar lá para o início do que eu falei estou aqui fazendo um loop para amarrar lá com o início quando a gente está tão focado na nossa inteligência intelectual a gente se fecha para todo o resto que está disponível na natureza e que afeta só que a gente não se dá conta então quando a gente bota o intelectual como abre alas ele é muito egoísta digamos assim o nosso intelectual ele quer botar tudo do jeito que ele entende e aí ele vai fechando os nossos canais de percepção para esses outros níveis de percepção que estão disponíveis para qualquer ser vivo então eu não sei se vocês têm muito interesse por esses assuntos mas eu vou só mencionar aqui alguns exemplos é outro dia eu estava vendo um programa de Netflix sobre ciência para crianças até eu estava vendo com a minha filha e muito interessante o programa e aí eles contam fatos assim da natureza que a gente nunca podia imaginar coisas que a gente acha extraordinárias então por exemplo nesse capítulo que eu vi estavam falando de um animal depois eu vou ler aqui sobre Maria da Penha que eu não estou conseguindo ler a mensagem toda estavam falando de um passarinho que mora normalmente em países da América Central mas eles voam para a América do Sul para procriar e depois voltam para a América Central um passarinho desse tamanho e descobriram que esse passarinho apesar de toda tecnologia humana baseada no intelectual não conseguir prever a chegada de furacões esses passarinhos conseguem eles os pesquisadores os biólogos que estavam estudando essa raça de passarinho começaram a observar eles chiparam eles botaram GPS em vários indivíduos é e começaram a perceber ano após ano que a época de migração deles era diferente de um ano para o outro e aquilo não fazia sentido porque quando eles migravam mais cedo ou mais tarde enfim isso não era lógico do ponto de vista reprodutivo deles eles tinham menos tempo para reproduzir e depois voltar antes do ciclo terminar e aí qual não foi a surpresa deles depois de oito ou dez anos observando esse processo migratório que esses passarinhos tinham a capacidade de prever a temporada de furacões na América Central então eles ajustavam o processo migratório deles de acordo com a chegada de furacões se o furacão ia chegar cedo eles migravam antes se o furacão fosse chegar mais tarde eles podiam vir num tempo mais tranquilo e assim sucessivamente então isso não é porque o passarinho seja mais inteligente do que o ser humano da mesma forma que a gente imagina aqueles grandes cardumes de peixinho prateado sabe cada peixinho desse tamanho mas o cardume tem quilômetros né como é que esses grupos se movimentam ao longo dos oceanos dia após dia fazendo movimentos sincrônicos se isso sem nunca colidir nunca se perder tem que ter uma explicação pra isso né essa explicação não pode ser cerebral não pode ser intelectual porque o peixinho prateado você imagina o tamanho do cérebro dele né e não é um nanochip como a gente já tem na nossa tecnologia humana então o peixinho não tem a capacidade de olhar pro coleguinha e poder calcular a rota que ele vai fazer no próximo movimento então todos esses fenômenos da natureza estão baseados na mesma realidade que Bert Hellinger sem ser cientista dessa qualidade observou nos comportamentos dos grupos humanos a gente tem uma capacidade de perceber essa energia que conecta os indivíduos de um grupo da mesma forma que o passarinho o peixinho o bando de lobos o enfim né todos esses animais todos os seres vivos se coordenam de acordo com informações sensoriais que não passam pela inteligência intelectual é o mesmo fenômeno que a gente trabalha nas constelações e o Bert Hellinger não sabia de nada disso nem fazia questão de saber isso depois foi explicado por um cientista que ainda é vivo chamado Rupert o que o Bert Hellinger fez foi observar determinados padrões relacionais organizar isso enquanto leis sistêmicas ele chamou de ordens do amor e criar uma metodologia para ajudar o cliente a trazer à tona essas informações que estão disponíveis mas que não estavam conscientes e que vão diretamente na causa do problema que aquele cliente está tentando resolver e na maioria das vezes quando vem para uma constelação vem porque já tentou resolver vez após vez e ainda não conseguiu ou porque a dor é tanta e tão aguda que o cliente não consegue nem começar a olhar para o ponto do fio da meada então o cliente vai trazer aquela necessidade aquele pedido aquela aquela dor profunda e abrindo o campo com essa proposta o campo vai mostrar o que está fora de lugar então muitas vezes a constelação trabalha num nível apenas diagnóstico o que está fora do lugar na auto imagem desse cliente naquilo que está vivo nele e que está condicionando o comportamento dele muito além do que ele se dá conta porque se ele tivesse se dado conta ele já teria consertado e já estaria sem aquela dor então quando ele traz à tona isso através dessa ferramenta que basicamente o que faz é tirar o intelectual do caminho ou você vai trabalhar com representantes vivos sejam seres humanos que falam sejam animais que não falam mas cujos movimentos têm significado e aí a gente vai ler esse significado através disso tudo que o Bert Hellinger sistematizou e do momento em que vem à tona muitas vezes isso já é suficiente para que o cliente saia do ponto cego do inconsciente e consiga enxergar o mapa no qual ele está inserido aonde eu estou para onde eu vou um professor meu de um assunto que não tem nada a ver com esse brinca e eu gosto dessas brincadeiras que ajuda a lembrar ele fala que é a filosofia do um cotô para um covô para eu poder saber qual é o melhor percurso ou às vezes não é o melhor percurso não é o percurso mais curto mas é aquele que eu dou conta eventualmente eu vou ter que subir uma montanha e descer do outro lado eventualmente eu vou precisar cruzar um rio cheio de jacaré eventualmente eu vou precisar esperar porque agora não dá eu ainda preciso de tempo está tudo certo o importante é sair do lugar de vítima inconsciente em si mesma para um lugar de agora eu sei que eu tenho opção e eu tomo responsabilidade pela escolha que eu faço inclusive a escolha de não escolher inclusive a decisão de não decidir em palavras mais próximas da mediação então quando a gente busca na constelação obviamente essa esses cinco minutos de constelação não vão fazer ninguém aqui virar constelador mas eu estou meio que terminando aqui o meu prazo de fala porque eu também gosto de ouvir mas o que eu quero trazer aqui como tendências da mediação é um pouco ousado talvez porque o que eu acredito sinceramente é que essa inclusão desses outros níveis de percepção que a gente pode chamar de constelação ou pode chamar de inteligência emocional e espiritual ou pode chamar de consciência ampliada ou pode chamar do que vocês quiserem desde que a gente se abra a esses demais níveis de informação que estão disponíveis pra nós esse é o futuro não apenas da mediação mas de todas as áreas do conhecimento todas a medicina já está usando a constelação inclusive o Brasil é pioneiro em reconhecer a constelação como os métodos adicionais os métodos me fugiu agora adequados não é adequados mas no SUS eles usam PIX PIX é procedimentos parará parará que são essas outras terapias alternativas digamos assim mas o PIX tem lá um linguajar técnico seja nessa métodos alternativos sim mas PIX é procedimento iriririrarará e e ou enfim a medicina já está usando a constelação normalmente naquelas circunstâncias em que sabe quando você vai escolher tudo o seu médico o melhor médico do mundo você vai para Nova York e o melhor médico do hospital sei lá das quantas integrativas isso muito obrigada é exatamente práticas integrativas e complementares ótimo já sabemos o que é PIX e nem esse nível de ciência consegue te ajudar a detectar a causa daquilo que está vindo à tona como um sintoma e na medicina outras áreas do conhecimento eu uso bastante constelação para auxiliar procedimentos de planejamento organizacional seja um planejamento sucessório numa empresa ou numa família seja um planejamento de negócio um planejamento de meta de uma empresa então a gente vai fazer a constelação para diagnosticar o que tem força o que não tem força e aí a gente já parte para o campo para o trabalho intelectual focando no que tem muito maior probabilidade de dar certo e muitas vezes a gente usa o conflito como um ponto de partida para olhar para algo muito maior e melhor mas antes de falar desse algo muito maior e melhor eu queria voltar na medicina e comparar o conflito a um câncer nós mediadores somos oncologistas de relações o conflito é muito semelhante ao processo de formação de um câncer no corpo vivo são células são elementos que deixaram que deixaram de operar a sua função inicial a sua função original pararam de colaborar com aquilo que o sistema esperava delas e elas são fracas só que elas se reproduzem com muita rapidez então da mesma forma que algo iniciou esse procedimento fora de lugar na relação é o que aconteceu no corpo quando uma primeira célula cancerígena se originou e o sistema de defesa não conseguiu interromper esse ciclo vicioso porque conflito também a gente muitas vezes tem um início de um desentendimento de um conflito a gente vai lá resolve acabou o problema ali célula cancerígena é muito provável que todos nós já tenhamos tido na vida mesmo quem nunca soube porque o sistema de defesa foi lá e resolveu antes que aquilo crescesse o problema começa a nascer quando isso vai adiante e começa a se proliferar em progressão geométrica então quando a gente olha para o futuro da mediação com essas ferramentas a gente pode ir muito além do que a solução do conflito usando um exemplo bem prático pouco antes da pandemia um cliente me procurou para mediar um conflito entre um gestor da empresa da qual ele era um dos sócios e a sua própria equipe e um outro gestor então era um gestor chave da empresa que começou a desandar era uma pessoa super produtiva super querida super central na operação da empresa em algum momento ele começou a entrar em conflito com o seu próprio time e com um outro gestor e aí me chamaram para mediar esse conflito e eu propus uma constelação constelamos com a presença dos quatro sócios da empresa sem esse gestor sequer saber que houve uma constelação e o que ficou muito claro na constelação é que o problema não era diretamente dessa pessoa simplesmente essa pessoa tinha sido transferida para um lugar no qual ela não pertencia já faço muito com bonecos respondendo aqui a Amanda também na pandemia a gente começou a constelar online muitas constelações individuais só o constelador e o cliente isso também é muito frequente bom então essa situação dessa empresa começou por causa de um conflito e quando a gente fez a constelação acabou havendo um remanejamento de uma série de funções dentro da empresa e o que se entregou como produto da constelação foi uma proposta de reestruturação eles fizeram a reestruturação sugerida e eles pentuplicaram durante a pandemia num negócio que não tinha motivo nenhum para crescer durante a pandemia não era delivery de comida não era produção de máscara não era um business que tivesse a ver com o impulso da pandemia e com a reestruturação eles cresceram 500% o faturamento da empresa então quando a gente começa a olhar para o conflito como uma bênção que eventualmente está nos dando um sinal de alerta de algo que está fora do lugar e que ao ser devolvido ao seu lugar funcional tudo pode prosperar isso entra em todas as áreas do conhecimento porque em qualquer área do conhecimento só se vai buscar um profissional quando você tem um problema e todos os problemas podem ser constelados com um ganho de eficiência muito grande é isso você está sem microfone só o dia professora Gabriela muito obrigada minha querida pelo iluminar nossa noite uma alegria te receber Gabriela sempre à frente do tempo dela olhando para outras possibilidades outros encaminhamentos a gente vai abrir para as perguntas eu também vou fazer algumas contribuições e assim o que eu acho o que me une muito a Gabriela além de carinho e respeito profissional é também uma certa afinidade com o propósito original que é pensar de forma inovadora em relação às possibilidades do método da mediação então acho que nenhuma de nós veio a metodologia da mediação como algo congelado no tempo hoje até por acaso eu estava me lembrando vendo o ano de 2022 eu estava em contato com um videozinho de uma palestra que eu dei no Fórum Mundial de Mediação de 2012 tentando prever o que aconteceria nessa década em termos de inovações internas tecnológicas da tecnologia da mediação depois a gente pode fazer a abertura do link e nesse espaço eu me recordo muito das reflexões ali era um esboço dessa ampliação da multidisciplinaridade associada à mediação a mediação ela nasce em bases multidisciplinares mas a gente já consegue vislumbrar isso de longa data que é uma tendência ampliativa dessa multidisciplinaridade de suporte então eu humildemente das contribuições que a gente vê em relação aqui à constelação a gente eu fortemente recomendo muitas vezes as partes inclusive a trabalharem em paralelo também situações até por exemplo de uma negativa de comparecimento eu me recordo muito de uma situação que eu tive que era um pai que não teve acesso a essa filha por muitos anos houve uma questão familiar muito profunda essa filha era uma médica já adulta ela não queria participar da mediação é um processo voluntário então a recomendação que a gente fez ali era que ele pudesse alinhar isso na constelação levar isso para a constelação porque ela efetivamente vai trabalhar em campos que mesmo na ausência do outro eles são passíveis de serem trabalhados tamanho a potência do que é possível de fazer com a constelação então eu acho é um instrumento riquíssimo que pode ser usado em paralelo de forma anterior eu gosto muito de receber os casos quando já houve a constelação porque normalmente às vezes isso aconteceu por exemplo uma outra referência que eu posso dar uma situação de um caso de mediação de família em que o filho dessa senhora que nos procurou ele tinha uma questão de saúde mental e era toda uma dificuldade inclusive para a própria linguagem da mediação conseguir incorporar o nível dele em relação à agudeza da questão para eles e num determinado momento foi indicado a constelação em paralelo e isso dissolve de nós que depois a gente reverbera em outros níveis para trabalhar e hoje o que eu também contribuo podendo dizer é que mesmo no campo tradicional da mediação do ponto de vista das narrativas da oralidade dessa predominância do intelecto mas ainda assim dentro desse campo a gente consegue evocar talvez algumas canalizações desse campo a depender da criatividade da disponibilidade interna que as pessoas têm e da ambiência que o processo pode criar para que essa canalização criativa desses campos ela também possa ocorrer às vezes com disparos aparentemente intelectuais mas com capacidade de você criar os insights essa metodologia que a Gabriela comentou fazendo a brincadeira das perguntas e aí eu dizia que essa minha afinidade com a Gabriela na busca da inovação ela caminhou num percurso paralelo reconhecendo a potência eu sou uma entusiasta da constelação eu aplaudo aquela Gabriela ela está fazendo um trabalho lindo e está agora muito associada a ampliação do uso das constelações inclusive nos espaços instituições públicas o que é fantástico a contribuição que a gente vem fazendo no Mediação Brasil nessa década foi também a nossa maneira tentar contribuir para a ampliação do campo da multidisciplinaridade então a gente começa a dialogar hoje mais recentemente muito com o Enneagrama que é uma ferramenta belíssima e que a gente traz como uma leitura possível como um vetor de percepção do mediador para os casos que pode ampliar o enriquecimento além da programação neurolinguística e do próprio coaching que foi muito demonizado numa determinada época do seu desenvolvimento porque tudo que ganha muita escala sem controle pode ruir de alguma maneira mas existe uma base fundamental do coaching que é muito respeitável não é todo que o coaching teve uma amplia atitude mundial muito rápida então essa amplitude multidisciplinar são esses diálogos mas sem dúvida nenhuma a contribuição da constelação é uma preciosidade que complementa a mediação e tem sinergia com ela dentro dos espaços hoje e aí nessa linha de pitacos das tendências eu acho que um caminho de tendência para esse aprofundamento cinético da constelação é esses aportes como é que a gente consegue trazer algumas estruturas para dentro mesmo do esquema de mediação com todos os embates éticos que a Gabriela muito bem pontuou que tem que ser sinalizado acho que esse é o fio que a Gabriela está muito bem se enveredando ali por isso dando contorno a isso de uma maneira muito bonita e eu acho que fica como um legado para a gente poder pensar as possibilidades mesmo no uso clássico da mediação no sentido da oralidade das narrativas e aí quando eu dizia que a contribuição nossa era também complementar no sentido dessa amplitude da multidisciplinaridade da mediação isso com os anos foi amadurecendo na construção de uma metodologia batizada de método autorreflexivo expansivo por isso a brincadeira da Gabriela que é uma metodologia muito fundamentada nas estratégias baseadas em reflexões então a ideia é você expandir campo perceptivo de uma outra forma como a Gabriela está trabalhando está pontuando que fica de uma certa forma talvez até predominantemente no campo intelectual mas ele pode fazer fronteira com o campo criativo e a gente tem expandido muito a intervenção para esse campo então eu concordo plenamente com a Gabriela diz que não é a intelectualidade que tem todas as respostas e hoje o mediador ele tem que estar habilitado para fazer essas transições mas a gente também consegue fazer ferramenta de gestão emocional com as com ferramentas da própria metodologia também por incrível que pareça então isso já é estudado há um tempo usar ferramentas de mediação também como uma forma de gerir o campo de emoções da sessão justamente para a gente não ter o famoso sequestro da amígdala a gente conseguir usar o nosso pré-frontal na sua plenitude não ficar refém dessa regressão emocional que o conflito muitas vezes ele gera então efetivamente desenvolver estratégias inflexivas que é o objetivo o carro-chefe do método mas não é o único então isso se equilibra num campo de ferramentas que dá suporte a isso se você não tiver um caminho empático construído sua melhor estratégia reflexiva ela vai se você não tiver uma ambientação estratégica da reflexão seja sequenciada planejada numa linha do tempo num ponto da intervenção dentro de uma ambiência emocional mais receptiva ou menos receptiva se você não fizer várias dessas leituras como qualquer ferramenta da mediação ela pode até gerar um desconforto e a gente não leva a ideia das perguntas como uma sobrecarga para a parte no sentido dela se sentir na parede interrogada mas é um convite absolutamente empático de amplitude do campo perceptivo a gente trabalha exatamente com essa linha de escurtinar os pontos cegos num campo intelectual e criativo a metodologia ela está estruturada em seis linhas de base uma muito orientada para essa parte cognitiva ela é orientativa de provocar dissonância e outras que vão mais para a criatividade tem uma linha que é o método ele conta com seis macro categorias estratégicas que se desmembram em mais de 120 micro categorias estratégicas hoje e a gente pensa estratégias reflexivas em seis grandes blocos numa orientação mais conflictológica numa orientação mais intelectual cognitiva numa orientação mais no nível de gestão emocional numa orientada só para a camada negocial que não deixa de ser cognitiva mas ela tem uma vertente específica e por isso que ela tem um espaço para repensar um pouco a negociação em viés estratégicos específicos e tem um viés de procedimento o método ele é objeto de seminários de cursos quem precisar de informações a gente fica à disposição para é um filho então para mim é como se fosse um bebê que está crescendo já o bebezinho já não é tão bebê mais então é que quando a gente começa a visualizar as possibilidades de uso da metodologia e a Gabriela trouxe um ponto que é muito relevante porque efetivamente e aí o que eu também tinha pensado em trazer hoje para contribuir como tendências da mediação era um concorri de trends de tendências nacionais a partir dessa nossa linha de observação desse cenário de olhar década para trás década para frente e de também observações a partir de pesquisas internacionais o que hoje num cenário pós pandemia a gente tem como perspectiva para a mediação lá fora e aqui e as pesquisas e uma delas em especial que depois a gente vai dar indicação ela fala justamente como uma tendência da mediação a amplitude de metodologias como uma tendência internacional então o que nós estamos falando aqui são complementações são esforços que cada um dentro da sua corrida está buscando para essa dificílima arte não é Gabriela digerir conflitos porque se o desafio fosse fácil precisaria de menos estudos a gente talvez já estivesse num outro ponto de desenvolvimento humano efetivamente das nossas capacidades de convivência enquanto sistema então essa metodologia que rapidamente a gente está descrevendo ela entra talvez dentro dessa linha de ofertar possibilidades ela vem de uma demanda muito específica que era um aprofundamento desse potencial da mediação que naturalmente as perguntas são uma ferramenta histórica da mediação isso está presente em todas as escolas é uma ferramenta de linguagem é uma ferramenta socrática a gente naturalmente ela é uma presença potente em várias intervenções que não só na mediação mas o que a proposta trouxe foi uma sistematização dessas estratégias num viés taxonômico mais amplo para que o mediador dentro de um caso ele tenha um pouco mais de referências de quando que é como que possibilidades ele tem então foram feitas uma varredura de possibilidades e aí é uma pesquisa desenvolvida em anos uma vida devota a isso que vão acumulando essas estratégias e exemplificando que são estratégias que tem que objetivo desativar os nós do conflito como? criando um campo de visão mais ampliado por isso que é uma metodologia expansiva ela expande a premissa expande a reflexão é um caminho para a expansão e ela não é o único e também além de não ser o único ela não é sustentada sozinha ela é sustentada dentro de uma estrutura de procedimento de ferramentas que ajuda mas a gente tem isso como uma tônica para responder algo que a Gabriela trouxe aqui que eu achei muito legal que é quando as partes estão com a caneta aqui e não estão vendo algo e o mediador é imparcial ele não pode dizer olha você está vendo isso aqui é uma caneta faz assim que você vai ver o mediador não pode dizer isso que ele não pode orientar não pode sugerir não pode dizer a visão pessoal dele então olhar para as perguntas como um potencial instrumentalizado para além da visão de uma pergunta única mas como uma sequência como uma estratégia reflexiva variável camuflável combinada com outras estratégias é que é o ponto que é uma arte muito difícil então ela precisa ser sistematizada organizada e amadurecer para que seja uma oferta consistente para as pessoas terem como uma referência então o que eu brinco com os alunos que é decorar as categorias as 120 mas é que conhecendo as categorias quando a gente vai para a prática tem situações que nos relembram que a gente estudou e aí a gente consegue sacar alguma coisa do bolso que sai do ensaísmo total do o que me vem então eu unifico esse conhecimento de background para potencializar até a minha intuição eu ajudo a minha intuição eu ajudo o meu potencial criativo dando bagagem para pensar estratégias na mediação então essa foi a contribuição dessa metodologia é o método auto reflexivo expansivo que a gente com a maior alegria apresenta nas formações avançadas nos eventos internacionais e que a gente tem a alegria maior de dizer que é brasileiro o DNA disso então a gente quando leva isso leva com a responsabilidade de ser uma instituição nacional no caso de mediação Brasil que está apresentando uma contribuição dentro de um contexto de muitas perguntas que a mediação tem que é como resolver adequadamente as situações das mais variadas então hoje dentro dessa linha que eu mencionei da pesquisa que olha essa versatilização de metodologias como uma tendência da mediação e aí não tem só metodologia expansiva a gente tem outras a gente fez um levantamento existem isso está proliferando pensar de formas variadas para atender o que? especificidade de casos diferentes então existem casos por exemplo onde o potencial reflexivo é muito baixo de uma das partes então a gente sabe que isso vai ser um limitador mas a gente consegue tentar abrir um pouco a porta do que ele dá conta desse potencial reflexivo então é sempre um processo pedagógico que é adaptado para o perfil mas a gente sabe que ali vai ter um esgotamento maior então você vai precisar lançar a mão também de outras estratégias complementares e a constelação ela é efetivamente o lugar onde você penetra informações num campo que não é o da nossa linguagem apenas não é o dessa racionalidade e que eventualmente a gente precisa fazer um exercício de desapego próprio de que se é só até ali que aquela pessoa consegue ir naquele momento é só até ali que é o escopo Exatamente e dentro desse respeito o que a gente faz é flertar com a zona de conforto das pessoas dar um pouco de fricção nessa zona de conforto mas ela nunca pode ser insustentável ao ponto de ser violenta então quando a gente utiliza a metodologia específica até dessa reflexiva onde a gente provoca reflexões há uma preocupação com esses limites que a gente fala no capítulo de gestão de riscos então é avaliar essa intensidade do limite das possibilidades então como premissa nem mesmo a mediação é para todos os casos não é a autocomposição ela não vai ser aderível a qualquer situação a gente costuma dizer que para que ela é adequada ela pode promover uma grande perspectiva de mudança e ainda assim é uma perspectiva porque a gente não pode prometer resultado e dentro ainda da mediação quando as pessoas dizem sim elas vão vir com as suas biografias com as suas dificuldades cognitivas emocionais com seus atavismos com toda a bagagem ancestral até Gabriela das constelações que estão ali com as suas muitas vozes então criar um processo que dê conta disso de dois universos que são dois indivíduos ou mais ou empresas não importa mas sempre são pessoas ali no campo da mediação é de uma complexidade imensa e eu acho que e aí eu vou mencionar a segunda tendência dessa pesquisa internacional que casa com isso que é a profissionalização do método que é justamente a gente começar a diferenciar a aventura da mediação de um processo de uma profissão de um processo com a seriedade e o profissionalismo que a mediação pede e espera com toda a honradez que ela merece e aí eu falo isso de forma muito respeitosa porque assim é um campo que a gente não para de estudar né Gabriela quanto que a gente vai parar de estudar não iremos se Deus quiser eu espero que estava ali enxergando nem depois de morta não vai mal de olhinho mas ó mas não Deus me livre gente eu vou enxergar até o final é tô brincadeiras à parte né é assim é um campo de evolução constante então assim o lugar até hoje eu compartilho isso com muita verdade assim do mediação Brasil é muito blindar isso sabe claro que existem espaços fantásticos que falam da mediação mundo afora né que é a troca mas é muito importante no cenário de desenvolvimento que a mediação tá hoje acelerado né de repente um boom né a gente criar espaços disso que a gente tá fazendo agora aqui com a Gabriela pensar novas metodologias ampliar olhares fazer reflexões e blindar é o que a gente tem falando da consistência da intervenção e hoje como é que a gente chega na consistência da intervenção com esse viés de profissionalização eu acredito muito nisso porque fazer pra por fazer fazer com uma baixa possibilidade de com pouco preparo né é uma situação o conflito muito explosivo é um campo minado se você entra numa sala e eu não tô dizendo por isso que exista preparação ideal que exista preparação última nós estaremos um dia perfeitos na intervenção não mas o que eu acho muito importante hoje no campo da mediação é essa consciência do desenvolvimento sério do instituto dele ser bem instrumentalizado ele pode até não gerar acordo em 100% dos casos mas houve seriedade no seu desenvolvimento houve um esforço técnico consistente um procedimento bem desenvolvido seja com que ferramentas você utilizar seja com que escola você utilizar mas tem consciência dessa ação mediadora ali a todo momento que a gente fala muito no Mediação Brasil porque as possibilidades de escape são enormes mesmo com tudo isso segue sendo muito desafiador né Gabriel não é uma a gente não sabe o que vai acontecer algo aparentemente fácil de repente escala muito rapidamente há um campo minado ali de um ponto que de repente alguém pisou e isso muda a cara dessa sessão então há um elemento de imprevisibilidade imenso na mediação então quanto mais preparado a gente está para lidar com as necessidades com as incertezas e é uma preparação né permanente isso que a gente defende bastante assim né é um pouco um estandarte de um pouco missionário talvez eu diria mesmo assim independentemente de qualquer questão institucional é a a mediação o método é honrá-lo preservá-lo protegê-lo protegê-lo no sentido dele não se confundir com práticas que no passado com o tempo a gente viu que não não deram a resposta que se esperava então a gente não deixar que isso aconteça com a mediação e aí a gente entra no outro campo de discussão superâmpica eu não vou entrar muito aqui mas nesse sentido né preservar também esses espaços da mediação extrajudicial que são espaços onde a gente tem muita maleabilidade e flexibilidade para inovar né preservar o aspecto científico do método pensar programatizar criar a reflexão sobre a prática né que eu acho que é o que vai nos fazer cada vez melhores assim progressivamente eu essas são algumas considerações iniciais que eu queria fazer eu vou devolver aqui para a Gabriela porque eu ia só fazer um comentário eu já entrei um pouquinho no meu tema mas a gente vai fazendo de bate-papo e depois eu complemento aqui um pouco mais você quer falar eu estou preocupada só com a mão do Orlando que já está cansado ali tá certo Orlando depois do Orlando eventualmente vai ter alguma resposta para ele eu queria falar sobre a questão da Maria da Penha que foi colocada no chat por favor por favor Orlando boa noite a todos parabéns a professora Gabriela a professora Vivian também foi muito ilustrativa me ajudou muito agregou muito conhecimento para mim e é para avisar também os organizadores da mediação Brasil também por esse evento está sendo fantástico eu reconcluí recentemente mestrado em resolução de conflitos e mediação eu também sou professor universitário na Metos Adequados de Solução de Conflitos aqui na Universidade de Vassouras e também atualmente eu sou oficial de justiça eu sou servidor público também aqui do TRT do Rio de Janeiro e estou concluindo também agora um curso de mediação judicial também no TRT estou em fase ainda de está desenvolvendo está na fase ainda teórica estou entrando na fase prática mas a doutora Gabriela me tirou uma grande dúvida e até vou fazer uma pergunta para ela também nesse sentido acrescentando além de ter tirado muitas dúvidas minhas é que eu tive contato agora nesse curso de mediação judicial no TRT com a constelação sistêmica eu não conheço agora há pouco tempo que eu comecei a ver alguma coisa sobre isso assistir algumas palestras então no meu grupo de mestrandos antigos que eu permaneço eu fiz a pergunta com uma colega não sei se ela está aí no grupo que eu a convidei não via lá no grupo do WhatsApp esse seminário não sei se ela está presente aí e ela trabalha também com essa quer dizer ela ia trabalhar com essa parte de constelação sistêmica aí eu fiz uma pergunta para ela no grupo para falar um pouco mais se essa constelação sistêmica pode ser aplicada também no direito de trabalho e ela disse que ela não gostaria ela não gosta de aplicar a constelação sistêmica não gosta de usar porque envolve espiritualidade mexe com a espiritualidade aí a doutora Gabriela acabou me tirando essa dúvida que não mexe com a espiritualidade bom eu achei depende do que você chama de espiritualidade tá Orlando não espiritualidade não mexe com religião religião porém eu achei também doutora muito parecido a constelação sistêmica eu posso estar falando que é uma grande besteira porque eu não conheço a constelação sistêmica com a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg ele trata dos sentimentos ele fala da compaixão fala de uma escuta ativa e ele acaba trazendo à tona aqueles pontos cegos como Bert Helig a senhora comentou que vem trazer a tona trazer a percepção quando o Marshall Rosenberg na comunicação não violenta fala de dar observação achei muito parecido também com a constelação sistêmica e aí o Marshall Rosenberg usa também um boneco que é a girafa que tem um coração grande que fala muito em compaixão e aí a Amanda trouxe a senhora usa bonecos também na constelação sistêmica então posso estar falando que é uma grande besteira se existe a minha pergunta é se existe algum ponto de encontro entre a conservação sistêmica e a comunicação não violenta e que eu achei se existe um ponto de encontro existe uma diferenciação e a diferenciação está em uma trata do sentimento que é a comunicação não violenta e a outra trata de coisas metafísicas de observações naturais é isso? eu estou nessa dúvida se a senhora puder me ajude por favor olha o que elas têm em comum todo mundo quer o bem da humanidade todo mundo quer chegar num nível mais profundo de percepção um nível mais profundo de conexão com o intangível que são as emoções as emoções as percepções os sentimentos podemos botar aí vários outros conceitos nesse mesmo barco daquilo que a inteligência intelectual sozinha não dá conta e muito menos a lei se a inteligência intelectual é limitada aquilo que a lei toca então é super limitado porque basicamente a lei olha para trás a lei é algo feito num pretérito mais que perfeito para ser aplicado em algo que aconteceu num pretérito perfeito e que você vai ter que dizer se cabe ou se não cabe se está certo ou se está errado então isso é um universo microscópico perto da realidade humana e das necessidades do ser humano que vem à tona num conflito e aí eu vou passar para a grande diferença entre comunicação não violenta que é um método super bacana que eu acho maravilhoso que é muito útil para muita coisa mas que também é um método dialogal buscando a tangenciar buscando tocar buscando trazer à tona essas percepções emocionais essas emoções que fogem à razão numa visão nua e crua né então são formas de se acessar esse intangível mas na constelação não há a o caminho não é o diálogo não é o constelador conversando com o cliente é buscando seja através de outros seres humanos seja através de animais seja através dos bonecos e quando a gente constela com bonecos obviamente não é o boneco que sente mas é o cliente que se conecta com aqueles lugares relativos em que foram colocados os bonecos e aí para explicar isso com mais clareza é importante voltar no nome original da constelação originalmente Bert Hellinger em alemão o nome é Familienstellen que significa colocação familiar então por exemplo essa caneta verde ela ocupa um lugar que não é um lugar qualquer no nada ela ocupa um lugar que é relativo a caneta azul né e que é um lugar muito diferente se elas estão aqui 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 né então originalmente Bert Hellinger quando chamou esse método de colocação familiar o que ele observava era esse lugar perceptivo relativo aos demais lugares que os circunscreve então quando você fala ah eu sou filho de fulano de Beltrana você só é filho porque você tem um pai e uma mãe você eventualmente se torna pai porque você tem um filho e você só tem um filho porque houve uma fornecedora de óvulo pra usar assim usar bem macro que te ajudou a se tornar pai biológico de alguém mas você também pode ser um pai adotivo sem ter essa parceria direta com a fornecedora de óvulos mas que na relação com aquele filho adotivo você vai ser aquela pessoa que o protege que o conduz num processo de formação até ele se tornar um ser independente que não precisa mais ser cuidado e que já tem condições de se cuidar da mesma forma que você tem pães e mais você tem pais que atuam como mães na vida do filho e você tem mães que atuam como pais na vida do filho e tá tudo certo dependendo muito de qual é a parceria que você tem com quem mais vai ajudar a cuidar daquela criança ou se você vai estar fazendo isso sozinho e você vai precisar ser pai e mãe para aquele indivíduo em formação então o que eu quero trazer com isso para diferenciar a constelação da CNV a CNV é um método dialogal que busca ir muito profundo nessa auto percepção do cliente na constelação você vai trazer um campo de observação que é visual que é o que eu chamei originalmente lá em 3D né e que vai trazer para o cliente um lugar a percepção do lugar dele num sistema maior do que ele em que cada lugar é relativo aos demais lugares além disso você vai ajudar o cliente a trazer à tona essa percepção sensorial do que é estar naquele lugar e do que é estar nos outros lugares relativos a esse lugar então você vai para um outro nível completamente diferente de percepção de informação são outros tipos de informação que você vai acessar para chegar num objetivo que no final das contas é o mesmo mas por um outro caminho tá e aí juntando parte do que você trouxe com a questão eu não me lembro agora que eu já li já tem um tempo quem foi que falou aqui da questão da Maria da Penha aqui foi a Suzy Maria Suzy Maria é existe agora uma grande polêmica né inclusive Vivian eu vou fazer um jabá aqui da Vivian agora saiu da da câmera mas enfim não tinha combinado isso com ela antes mas acho que não é nada incompatível com o que a gente está fazendo aqui muito pelo contrário eu vou fazer dia 13 agora semana que vem uma live com seis juízes que já usam a constelação no judiciário o meu objetivo não é de julgar certos e errados mas sim de trazer à tona informações úteis para um debate que está acontecendo profundamente importante que teve recentemente uma audiência pública no Senado e que vai ao encontro dessas denúncias que aconteceram sobre o mau uso da constelação que trouxe muitas mulheres a reclamarem um sentimento de estarem sendo revitimizadas ao terem se sentido obrigadas a participar desses procedimentos no judiciário em situações de violência em que elas se viam como vítimas e se sentiram ali expostas novamente à situação de agressão tá então vamos trazer isso tudo para um para uma compreensão sistêmica dos acontecimentos primeiro lugar né como em toda a história da vida sobre a terra toda inovação gera medo na tradição né incomoda isso é normal isso é natural isso é saudável e vai passar não faz muito tempo a gente ainda tinha pessoas dizendo que psicologia era charlatanismo né e isso fez parte de um processo evolutivo de integração de algo novo naquilo que era velho e que se tornou novo ao integrar aumentou expandiu possibilidades então isso é algo absolutamente esperado da inovação do processo de inovação gerar desconforto gerar reações muitas vezes por pouco conhecimento e isso também vem à tona com algo que foi dito agora eu já não lembro mais exatamente por quem ou em que momento é da integração de ciência e espiritualidade para ser sincera eu não sei nem se foi aqui ou se foi na conversa que eu tive antes de entrar na live mas enfim essa integração de ciência com espiritualidade é algo que me lembra muito um diálogo de Pasteur é uma história real que aconteceu com Pasteur que foi um dos grandes pais da ciência moderna e ele lá no século 19 estava num trem encontrou ele estava lendo a bíblia e encontrou um jovem que o viu lendo a bíblia obviamente sabia que era bíblia e perguntou mas senhor por que o senhor está lendo esse livro velho e ele respondeu mas meu filho essa é a palavra de Deus isso é um livro cheio de sabedoria não não é não imagina hoje em dia a ciência já está muito avançada e a ciência já mostra que isso tudo é uma balela e que não é por aí e que não sei que e ele muito interessado falou ah eu gostaria de saber mais sobre esses experimentos esse novo conhecimento do qual você me fala e aí o jovem disse para ele pois é mas agora já está chegando a minha estação de trem então eu não vou ter tempo de lhe falar mais sobre isso mas o senhor me dá o seu cartão e eu vou lhe mandar pelo correio na época muito antes do WhatsApp eu vou lhe mandar pelo correio esses estudos dos quais eu estou lhe falando ah tá bom muito bem muito obrigada e ele deu o cartão e quando o jovem saiu do trem leu lá não apenas o nome dele como a qualificação dele e na parte de trás do cartão tinha uma frase que dizia assim pouca ciência nos afasta de Deus não desculpa alguma ciência nos afasta de Deus muita nos aproxima né então é muito nessa linha que eu vejo e aí a minha opinião né de tudo o que aconteceu inclusive nessa audiência pública recente todos aqueles que vieram contestar a constelação não estavam de fato contestando a constelação estavam contestando e aí eu até concordo com quase todos né palavras científicas usadas fora de um conhecimento científico então por exemplo é muito comum a gente ouvir dizer que a constelação reverbera com efeitos quânticos em todo o sistema o que que a gente quer dizer com efeito quântico a gente sabe o que que é um efeito quântico eu eu aqui Gabrielinha eu leiga que não sou cientista eu tenho autoridade eu tenho legitimidade para falar em efeito quântico não não tem eu posso usar essa palavra num contexto leigo né que quer dizer o que que a gente observa na prática que na medida em que um elemento se o sistema está desarranjado qualquer sistema a gente ao colocar um elemento desse sistema mais próximo do seu lugar funcional todo o sistema fica mais funcional e isso a gente observa nas constelações porque do momento em que e a gente poderia falar isso com vocabulários de outras áreas do conhecimento né então do momento em que eu é fico mais em paz com o meu lugar naquele sistema então por exemplo se eu sou uma filha que teve que crescer rápido demais e cuidar dos meus pais antes de estar madura pra isso né imagina um fruto que a gente tira cedo demais do pé esse fruto nunca vai ser tão doce quanto ele seria se ele tivesse tido a oportunidade de amadurecer antes de ganhar uma vida independente fato né e eu cresço acreditando que eu sou maior do que meus pais e porque eu preciso eu vou falar eu preciso cuidar dos meus pais porque coitadinhos eles não sobreviveriam sem mim e com isso eu tiro deles a grandeza de quem me deu a vida dar e eu entro e eu fico emocionada quando falo essas coisas eu entro num lugar de achar que eu tenho que ser maior e salvá-los quando na verdade eles já existiam muito antes de eu existir e eles não precisam que eu os salve apenas que eu use a vida que eu recebi para fazer algo de bom e quando a gente está tão fora do nosso lugar e tão inconsciente sobre o que é agradecer pela vida e a gente começa a cobrar por ela a gente vê um mundo tão dolorido tão injusto que enquanto a gente não voltar para o nosso lugar a gente não consegue ser funcional naquilo que a gente acha que está abafando mas do momento em que a gente pode se ver só como filho diante dos nossos pais a gente vai ter muito mais potência para ser melhor mãe melhor pai melhor profissional melhor irmão melhor amigo melhor tudo porque a gente está usando aquilo que a gente recebeu na medida do que foi suficiente e que aí sim nos permite ir adiante do momento em que eu entro nesse meu lugar que é só meu e que ninguém casca e que eu posso ter 20 irmãos mas o meu lugar é só meu e cada um vai ter um que é só seu eu consigo deixar de me machucar com aquilo que me machucava por eu estar fora do meu lugar sem sequer perceber a minha arrogância e aí eu começo a agradecer por tudo que vem e quando isso acontece eu me torno um ser muito mais acolhedor para o que vem e aí vem mais e isso é prosperidade então não se trata de nenhum efeito mágico quântico ou sei lá o que se trata simplesmente de autoconhecimento contextual que é o que a constelação proporciona agora eu Gabriela não tenho legitimidade em falar em efeitos quânticos eu não sou cientista realmente então quando as pessoas que criticaram a constelação na audiência pública criticaram também criticaram de um lugar de ignorância porque sequer viveram um processo sistêmico para poder sentir na pele antes de falar algo que está só no intelectual mas que ainda não acessou essas outras dimensões isso é uma coisa a outra coisa que também é muito importante de ser dita é o mau uso de um bom método que também existe e muito e se a gente viu esse mau uso acontecer com a mediação que apesar de ser muito mais sutil do que a aplicação pura do direito sutil porque lida com sentimentos com emoções assim como a comunicação não violenta ainda assim é um método baseado na sentinela e aí que a gente entra nas grandes dificuldades nos grandes desafios da mediação porque a palavra ela é sempre tutelada por aquilo que a gente deixa entrar ou não deixa entrar através dos nossos filtros de ver o mundo então quando a gente vai para esse nível muito mais profundo de lidar com sentimento e emoção que o direito não alcança que a razão não alcança dá um monte de medo e dá um monte de mau uso também então se para mediação já houve muito mau uso e aí eu mesma concordo eu fui com a autora da lei de mediação e na época também tinha muita gente criticando para que ter lei de mediação porque isso ingesta porque isso limita ok a lei não é para regular a mediação a lei é para regular a introdução da mediação no processo civil que é um processo de alçada pública então precisa se você quer atuar no plano público precisa ter lei porque precisa ter regra porque precisa ter padronização porque não pode ser algo que cada um vai buscar o seu na medida da sua possibilidade da sua necessidade do seu bolso do seu gosto como acontece no mercado privado então em momento nenhum a constelação foi criticada ou sequer avaliada pelos críticos enquanto um processo que é uma lei natural acessível a quem quiser é claro que assim como a mediação não pode ser obrigatória obrigatória no sentido de permanecer você até pode obrigar a ir e ouvir falar sobre durante um processo judicial no qual tudo é obrigatório lembremos né entrou num processo tudo é obrigatório pra sair tem que fazer acordo ou esperar o juiz dar a sentença então por que que não se critica ah mas pra ir pra juntar uma petição isso não pode ser obrigatório como não pode ser obrigatório se está no processo entrou no processo está tudo obrigatório se sentar pra ouvir um mediador pode ser obrigatório sim agora você permanecer em mediação não pode ser obrigatório porque não tem como ninguém obrigar outra pessoa a negociar de boa fé muito menos pode ser obrigatória a constelação e a maioria dos juízes que eu conheço e aí eu mencionei a live aqui vai ser no dia 13 agora semana que vem 7 horas da noite vai estar no não vai estar no youtube aberto não vai ser só pra quem se inscrever tem que se inscrever se a vivia vivia depois você poderia mandar essa informação obrigada vai ser no youtube vai fechado só pra quem se inscrever e aí eu só vou botar em público esse esse vídeo depois que eu mandar traduzir porque eu vou traduzir exatamente porque tem gente de muitos outros países pedindo esse tipo de informação então vou mandar legendar antes de botar online mas então voltando aqui é eu acredito nos relatos de abusos eu acredito no mau uso de um bom método o que não invalida o método e esse método bem usado no espaço público traz benefícios que já são muito visíveis então a gente tem por exemplo a experiência comparada do tribunal da Leopoldina em que eles estão trabalhando com um método científico de uma ciência social em que eles tem um grupo de controle que vai direto para a mediação e um grupo que é convidado para a constelação vai quem quiser fica depois de uma palestra quem quiser e aí é feita uma constelação prototípica daquele tipo de situação que une todos ali então por exemplo se é uma questão de pagamento de alimentos o que vai ser constelado não é João e Maria em relação a Joãozinho é um pai e uma mãe genéricos em relação a um filho genérico com uma questão de pagamento de recursos de um para o outro então a constelação prototípica é feita com aquelas pessoas ali observando ou participando e duas semanas depois eles são convidados para a mediação e aí eles vão para a mediação e o que se compara é a taxa de acordo de quem vai direto para a mediação e claro né lembrando que isso tudo é num cenário de judiciário então a gente não tem a Vivian mediadora a Gabriela mediadora um outro mediador que vive para isso a vida inteira buscando conhecimentos no planeta inteiro a gente está falando de um mediador médio que trabalha no judiciário gratuitamente né voluntariamente e eu não tenho nada contra isso né desde que se entenda que não tem a mesma fartura de profissionais que o mercado privado então você vai para a mediação só você a taxa média de acordos eu posso estar errando aqui nos números mas não na ordem de grandeza é de digamos 50% mas para aqueles que passaram pela experiência de constelação e depois vão para a mediação a taxa é de 80 e poucos por cento então experiências como essa já estão acontecendo mas elas são esparsas e elas não estão conectadas então isso é uma outra crítica do pessoal da ciência que eu também concordo mas está num momento de evolução que ainda é inicial então não adianta você querer assim você nem está indo com a farinha você já está querendo voltar com o fubá calma é um momento de muita inovação para o planeta o Brasil está sendo pioneiro no planeta na introdução desses métodos nos ambientes mais formais mais tradicionais então isso é sensacional a meu ver a gente está realmente abrindo alas para uma grande inovação para a humanidade e os outros países estão muito interessados então comemoremos o que funciona e consertemos o que não funciona em vez de querer matar a galinha simplesmente porque ela botou um ovo de ouro e você acha que isso não é coisa que a galinha deva fazer ah não vai desregular o mercado de ouro vai desregular o preço do ouro no mercado internacional então é melhor não botar ovo de ouro aí só para finalizar aqui um exemplo bem claro disso eu não sei se vocês sabem qual foi a empresa super conhecida aliás para os mais novos não é conhecida o que já diz alguma coisa mas para nós que digamos assim já estamos ao ponto para bem na estrada da vida é vocês certamente já ouviram falar dessa empresa que criou as máquinas fotográficas digitais vocês sabem qual foi alguém pode falar se não falaram é porque imagino que não saibam a empresa que criou a fotografia digital se chama Kodak ou se chamava a Kodak era a maior fabricante não apenas das câmeras antigas como daquele filminho que enrolava e que se você não prendesse direito velava todas as fotos e perdia tudo depois do aniversário acontecer depois da criança nascer aí você queria cortar os pulsos porque você perdeu aquele momento tão importante e ela também era a empresa que mais lucrava com a revelação dessas fotografias de rolinho quando inventaram a máquina digital ela falou assim não peraí é demais isso é demais isso vai matar o meu negócio e aí engavetaram o projeto resultado a humanidade vai evoluir com Kodak ou sem Kodak outra pessoa trouxe isso à tona e aconteceu o que aconteceu e a Kodak não existe mais né então assim caminha a humanidade a passo de formiga e com vontade né sem vontade não e é muito natural a resistência ela acontece em todos os processos históricos de inovação né é a esperada resistência também o que é importante talvez nesse momento isso é um diálogo com a constelação com todas as metodologias é a gente não se ater diante disso que é o que exatamente está acontecendo é avançar porque a oferta de respostas que a inovação ela pode trazer é em si uma vantagem imensa para a gente aceitar certos riscos certos né e não são riscos que colocam as pessoas numa situação de desvantagem ou de perigo mas eu digo riscos do novo porque todo novo ele implica algum movimento de mudança né e corajosos aqueles que podem inovar então a gente agradece muito a professora Gabriela por iluminar então com todas essas questões da constelação eu engrosso o coro nas nossas estatísticas quando as pessoas vêm com a constelação para a mediação eu tenho a nítida sensação de que isso há um movimento sim né sobretudo dependendo do tempo de transcurso do timing que isso é feito mas eu tenho experiências para esse que é o ponto as experiências elas estão esparsas né então a gente tem esse desafio de aglutinar isso então assim como as constelações o próprio Enneagrama a metodologia autoreflexiva expansiva que na verdade ela acaba entrando um pouco mais como uma linha de possibilidade metodológica para o campo da mediação da gestão de conflitos são diálogos né que caminham aí dentro dessa busca de inovar para aprimorar para melhorar para vencer os imensos desafios eu não consigo ver daqui se tem mais pessoas com a mão levantada a gente tem mais alguns minutinhos eu também tinha trazido algumas observações aqui complementares né nesse exercício de pensar tendências da mediação para frente eu nós recebemos muitas perguntas no Mediação Brasil sobre isso né sobre o status do desenvolvimento da mediação como é que a gente pode olhar para ela nesse momento então o que eu preparei aqui muito rapidamente vai ser mais um checklist né numa outra oportunidade a gente pode aprofundar isso em algum evento específico para aprofundar cada uma dessas tendências que eu vou levantar mas isso foi com base na experiência do próprio Mediação Brasil em que nós estamos percebendo das questões que nos chegam das consultorias que nos chegam dos casos enfim das tendências de movimentação da nossa observação do mercado nacional e da ambientação e também internacionalmente o que a gente está vendo né vou vou fazer algo bastante rápido bastante breve né pelo avançar da hora mas só para a gente ficar com esse gostinho também de ver essas possibilidades então o primeiro ponto que eu queria destacar como uma tendência que a gente visualiza que é real ela não é só uma tendência futura ela já está acontecendo é a ampliação do uso da mediação no campo organizacional o que que é isso são as mediações dentro dos espaços de trabalho né dentro das empresas não apenas no viés da empresa com um cliente externo ou com um fornecedor ou com alguém da sua rede de stakeholders mas internamente pensar a organização a mediação como um caminho possível de tratamento de situações competitivas no ambiente organizacional público e privado então nós estamos recebendo é é um pouco uma das especialidades do mediação Brasil também né isso porque nós trabalhamos em áreas muito variadas da mediação mas essa da mediação organizacional é um ponto para nós muito caro então a gente está com experiências muito muito bonitas a Gabriela é professora também do mediação Brasil esteve em algumas formações a gente implementou o núcleo no ministério da ciência trabalhamos em outras que a gente não pode mencionar o nome de todos os espaços por questões contratuais mas o que a gente pode dizer é que existe uma movimentação nesse sentido né dessa ampliação que é ela é uma linda tendência e tem inúmeros de benefícios um dia a gente pode fazer uma fala específica sobre esse campo da mediação organizacional é outra e aí é bom que está datado pode falar só uma coisinha sobre esse ainda para não perder o que eu eu como ouvidora e ouvidor é um mediador que pela sua própria natureza dentro da empresa é um desenho de sistemas né a existência de uma ouvidoria é um desenho de sistemas é uma expressão que está ficando muito comum é está na moda e que leva necessariamente ao uso da mediação para a resolução de conflitos no espaço de trabalho é segurança psicológica então isso a segurança psicológica é um termo forjado por pesquisadores de Harvard que mostra o quanto a necessidade de ter canais de voz para que as pessoas possam se expressar sem medo dentro das organizações é essencial para a eficiência para a alta performance das equipes e isso é umbilicalmente relacionado à existência de mediação ou familiares da mediação ali dentro exatamente e hoje a gente amplia isso para outras vertentes que não só mediação clássica mas em processos híbridos que a gente pode montar com fortes linhas preventivas do conflito também então é um campo muito rico hoje muito amplo em possibilidades eu fortemente recomendo a todas as empresas a olharem com muito carinho para isso porque a gente efetivamente percebe um ganho institucional que antes da implementação dos serviços ele não é tão previsível porque tem demanda reprimida retezada então a gente escoa uma demanda reprimida e coopera para o amadurecimento também profissional dos colaboradores porque o próprio movimento da mediação evoca um campo de maturidade para gerir certas questões e que depois eles conseguem reproduzir fora daquele espaço então tem muitos benefícios para as empresas e hoje isso é uma aposta concreta eu me lembro de eu falando disso mencionando os cases de Londres eu estive lá no CDR por conta disso e aí a gente vê isso como uma realidade no Brasil em ampliação é algo realmente que precisa ser destacado eu fico muito contente isso repito no campo público nas instituições públicas e privadas depois e aí eu brincava aqui de estar datado isso que a gente está em 2022 eu já venho cantando essa pedra há alguns aninhos mas agora a minha aposta é que também nessa linha de questões represadas esse momento que a gente começa a ver de pós-pandemia ou uma transição de pandemia aguda para um momento híbrido ele vai deixar legados muito impactantes dessa experiência que a gente teve como coletividade como cidadãos diante de tudo que a gente enfrentou e algumas práticas ficaram muito represadas dentro desse momento onde a gente não teve a interação direta então a mediação ela propriamente se desloca se deslocou para um outro campo que foi o campo do online então a gente teve um boom uma aceleração da mediação digital e isso virou uma realidade as instituições se reinventaram o mediação Brasil por exemplo da noite para o dia ele inverteu a sua atuação em março de 2020 a gente acelerou já havia o espaço do online para todos os tipos de atendimento mas foi abrupto porque ficou totalizante e a gente percebeu e não foi uma experiência só nossa internacionalmente que é um movimento que não vai voltar atrás ele já vinha numa crescente ele foi muito acelerado ele criou como a pandemia ela perdurou por um tempo por dois anos no mínimo a gente fala de pandemia essas experiências elas ganharam um tempo de durabilidade que criou a cultura essa é a minha leitura então hoje para as pessoas estarem a gente está fazendo um evento totalmente online esse ou outros então hoje essa é uma realidade mais familiar em termos de adesão cultural e eu acho que isso beneficiou muito a mediação embora também tenha trazido outros desafios que é como você agenciar um processo de forma online sem a dimensão humana presencial e como você dá conta disso mas as nossas experiências são realmente muito positivas e fica uma tendência porque hoje você é um mediador autônomo você pode oferecer seus serviços em qualquer espaço você não está limitado ao seu território de origem então isso é um ponto que eu queria aqui sinalizar dentro das demandas represadas da pandemia e aí vem aqui finalmente a aposta que eu queria fazer uma outra aposta de ampliação de tendência para mim é o o alargamento do espectro da que a gente chama das práticas restaurativas tem duas áreas desse campo do conhecimento que eu acho que ficaram muito represadas nesse momento de pandemia que foi a justiça restaurativa e a variedade de práticas restaurativas primeiro a gente tem um contexto político mais desfavorável existe um alinhamento ideológico no plano nacional que não converge muito com essas práticas mais dialógicas isso não é uma conversa de política é uma análise concreta de política pública de tendências então por exemplo os primeiros movimentos de justiça restaurativa no Brasil o projeto que a gente escreveu que deu um financiamento do governo federal foi na época de 2015 a gente havia um investimento em políticas públicas não só nessa época em outros momentos também então a expectativa é que num momento de pandemia onde esse tipo de prática também ficou abafado pela própria restrição da pandemia somado a expectativas de maior movimentação indicam que a gente pode ter uma ampliação uma retomada da justiça restaurativa adiante talvez a partir mais do ano que vem mas a minha aposta mesmo que eu queria dizer é a ampliação do espectro de práticas restaurativas não só a justiça restaurativa clássica que é ou seja pela metodologia dos ciclos ou pela mediação vítima ofensor então para quem não sabe justiça restaurativa é um campo de tudo que nós conduzimos aqui de gestão de conflitos que ela está mais direcionada a uma situação onde você existe muitas aspas a figura de um ofensor e a figura de alguém que teria sido vitimado você faz uma reparação dessa situação dentro de um processo restaurativo então há uma tendência a meu ver a gente teve ganhos legislativos nessa área mas o Brasil precisa avançar mais nesse tipo de prática nós apoiamos muito no mediação Brasil muitas ações nessa área o Degase por exemplo agora vai implementar nós ajudamos um centro de mediação associado mas não a AJR diretamente mas a sua ouvidoria a Gabriela está falando então a gente vai vendo essa amplitude crescente e essa é a minha tendência quando eu falo de amplitude do espectro de práticas restaurativas eu queria aqui pontuar muito essas questões que não são apenas do campo penal do campo criminal da AJR mas outras linhas de tratamento por exemplo ações incívicas onde há dano seja até contra a administração pública danos simbólicos ou reais ampliar alargar conceito de prática restaurativa isso é uma tendência que eu imagino que nessa década a gente vai aprofundar e eu espero que a gente faça coro aqui dessa geração para ampliar a prática restaurativa no Brasil que é uma urgência nacional isso precisa acontecer eu queria pontuar também nesse checklist eu já vou finalizar o que me parece que o momento de hoje nos traz a gente está falando aqui de sete anos de marco legal da mediação é um amadurecimento legislativo dos seus reflexos e a gente também hoje já consegue avaliar que o brasileiro geracionalmente essa geração ela experimentou mais a relação com a mediação do que qualquer geração anterior então a gente tem uma exposição do método a sua prática real está acontecendo mediação no Brasil todo ainda muito dentro do espaço do judiciário não só a gente tem mediação extradivital acontecendo em todos os estados brasileiros a gente não tinha essa prática dessa forma há dez anos atrás hoje a gente está falando de um outro lugar mas o que eu queria trazer disso dessa amplitude faltam pesquisas para a gente conseguir fazer mensurações mais específicas sobretudo da mediação extradjudicial mas eu queria só nos trazer para a responsabilidade que a gente tem porque antes a mediação era promessa vai ser a gente vamos entregar faremos agora a gente já está entregando e a gente já está entregando alguns anos institucionalizadamente a gente está ganhando mais escala então amplia a nossa responsabilidade por saber o quão o método ele está atendendo aos objetivos originais dele que é pacificação que é gestão positiva de conflitos entendimentos acordos desconstrução de impassos então fica uma reflexão muito importante que agora falar sobre a mediação é muito imaginem alguém que você já participou de uma mediação antes a pessoa vai com uma expectativa se ela participou de uma mediação muito ruim ou muito boa ela vai com uma outra expectativa e a rádio corredor ela vai agir então hoje a visão da mediação ela está mais associada às experiências somadas e menos a um discurso de vamos tentar nós ainda temos a maioria da população brasileira que não experimentou o método mas eu queria alertar esse momento porque falar disso agora talvez nos proteja em atenção a importância da gente olhar isso sistemicamente né Gabriela que é pensar a mediação como uma experiência nacional e internacional e que falar e fazer mediação é representar o instituto então aquela pessoa ela vai falar da mediação a partir de alguma intervenção concreta que ela tenha participado o que nos dá muita responsabilidade e para a responsabilidade a linha com essa ideia da profissionalização que é uma tendência mapeada nos top tens da top ten de tendências mundiais dentro dessa pesquisa que eu mencionei ao início e querido em razão da hora eu poderia que citar diversas outras tendências eu só vou mencioná-las e talvez a gente enderece isso para um outro movimento mas eu falaria aqui dessa ideia da abertura da mediação no campo público então eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ver aprofundar e observar em várias instâncias em várias esferas eu acho que a gente está na essa é uma década em que a gente vai ver mais isso acontecer embora a gente já tenha pulos mas a gente vê mais procuradorias envolvidas isso está penetrando mais como uma transição de cultura temos muito a caminhar mas é uma linha de tendência tá no campo prático do dia a dia eu acredito também ainda numa potencialidade de mercado significativa para a mediação imobiliária nós atuamos bastante com questões assim em situações de grande porte mas a gente vê isso como uma linha primeiro porque todas as pessoas residem em algum lugar e tem relações a partir dessa residência que podem ser objetos de conflito então isso é uma potencialidade ainda em progresso de exploração no Brasil mas é algo acessível por exemplo para um mediador que está começando o seu trabalho é um espaço próximo dele se agregar e se colocar no mercado deixa eu ver aqui se algo mais eu gostaria de aprofundar eu queria também sinalizar aqui dentro desse campo também de mediadores porque o nosso papel com mediação Brasil é também muito auxiliar as pessoas que querem oferecer os seus serviços de mediação de forma autônoma você não precisa estar institucionalizado numa empresa você quer montar uma necessariamente então a gente tem uma preocupação de dar algum suporte para esse tipo de profissional no tipo de debate de discussão claro que cada um vai seguir a sua carreira profissional eu e a Gabriela a gente compartilha do mesmo a paixão e fizemos trajetórias diferentes e assim como muitos outros cada pessoa vai ter a sua trajetória nesse campo vai descobrir esse processo mas olhando para o que ajuda um campo que talvez se avizem como mais próximo é a ampliação de mediação no campo internacional porque hoje o que a gente vê é uma redução da elitização desse tipo de metodologia então ela está mais acessível para pequenas e médias empresas que em razão dos processos tecnológicos estão entrando mais em territórios além do território original da empresa então você tem muito cross-border mediation que são essas situações o mercado livre não vou falar em nome de empresa mas uma empresa que você compre pela internet ela pode importar um produto da China então você amplia o campo de relações econômicas internacionais nem sempre todas de grande escalão algumas de médio escalão e onde há relação comercial há potencialidade de conflito onde há relação há potencialidade de conflito então isso acaba entrando como um espaço hoje mais acessível da mediação internacional do que antes e para fechar eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais também eu queria falar da da mediação escolar a Gabriela tem muitas diferenças bonitas sobre isso que é outro ponto que eu acho que ficou muito retezado naturalmente na pandemia porque a gente restringiu e eu acho que o que a gente ganha na pandemia é uma visão do quanto a interação humana é importante o quanto as relações são importantes e essa inteligência emocional as visibilidades sociais a tendência após pandemia é que elas entrem em uma revalorização isso vai arrebatar a mediação escolar na minha percepção então a gente vai ver uma sensibilidade maior para esses temas e para fechar de forma mais sintética comentando sobre essa questão dos reflexos da pandemia eu acho que o principal reflexo que essa introspecção vivida por muitos que viveram isolamento as pessoas viveram a pandemia de formas variadas mas eu acho que houve um reposicionamento da relação das pessoas com o entorno que o isolamento gerou houve uma saída de uma aceleração agora a gente está voltando para ela mas a pandemia para quem usufruiu dos benefícios que ela pôde trazer dos repensares da vida ela talvez tenha trazido esse viés de valorização de relacionamentos de mudança de perspectiva sobre interação e eu acho que para além da mediação escolar isso desloca a própria mediação de lugar porque quanto mais o ser humano ele está ciente mas aprofundadamente ciente de certas importâncias nucleares da vida em sociedade em convivência da interação quando ele revisita esses conceitos revisita o lugar que ele ocupa no próprio sistema seja pelo isolamento ou por qualquer impacto que a pandemia tenha gerado a gente reflete sobre sobre capacidades de convivência humana capacidades de entendimento em outros níveis e aí a mediação ela entra com um procedimento já afeiçoado a cumprir esse e outros tantos objetivos então eu acredito que é dessa desse grande limão que foi a pandemia a gente pode fazer uma bela limonada para alguns aspectos se a gente souber aproveitar sempre os legados no levantamento que eu fiz só para vocês saberem eu sou um pouquinho exagerada eu fiz umas 25 linhas de tendência talvez mais umas 15 além das que eu falei aqui a gente vai precisar fechar agora precisamos deixar vocês descansarem mas a gente pode combinar um outro momento para eu apresentar que eu quando começo não paro mas eu fico muito feliz da gente poder discutir isso talvez feche com um último detalhe que olha essa semana a gente também teve uma novidade que eu acho que é uma tendência é a ampliação do debate público sobre a mediação então a gente teve um debate no Senado que está no YouTube a gente pode mandar o link para vocês foi super bonito a gente homenageou outras pessoas que também defendem essa bandeira mesmo que não dentro da mediação então eu acho que a gente está numa evolução Viva estamos na linha final não espero que a gente não veja essa linha final que ela tem que a gente ir para frente nós estamos numa curva de crescimento como cada um se posiciona nessa curva como a mediação estará daqui alguns anos quem construirá isso nós então é é o nosso percurso é o que a gente faz com o que nós recebemos de informação de experiência a nossa bagagem a nossa vontade a nossa tenacidade que alinha caminhos e possibilidades eu acho que o passado não é leitura do futuro então o que deu ou não deu certo a um ano a dois a cinco a dez é um cenário daqui para frente como qualquer daqui para frente nós não sabemos mas o que a gente pode ver é que os números mundiais sinalizam uma ampliação do uso do método mundo afora isso é inegável nós estamos atravessados por isso seja no judiciário ou no judicial é um movimento mais amplo que nós então a nossa contribuição é fazer isso chegar da maneira mais aprimorada possível séria consistente séria não é fechada séria é comprometida para produzir os efeitos que pode produzir potencialmente e essa é a entrega que o mediador pode fazer entre os muitos desafios que ele tem mas talvez o legado né Gabriela que a gente pode dizer é que quando os resultados vêm não há sorriso mais genuíno de um profissional que é aquele alívio nossa que você celebra com todos então esse gostinho que a gente é pego pela mediação que é essa 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 vocação de dar essa contribuição de dar o seu aporte junto com as partes ou construindo com as partes um desfecho mais favorável para todos benéfico para todos multilateralmente benéfico meus queridos era isso por agora a gente fica à disposição aqui para dúvidas eu também fiquei tinha algumas pessoas me esperando para falar sobre a nossa formação profissional que vai começar agora em abril tinham dúvidas específicas então eu fico à disposição nós e aqui eu e Gabriela para as dúvidas do seminário das nossas trocas e para quem quiser ao final ficar também conversar sobre a a formação professora posso só aproveitar a oportunidade para pedir para os que ficaram conosco até agora abrirem as câmeras e a gente tirar uma foto para registrar isso nós agradecemos maravilha querida tem que dar uns minutinhos para se ajeitar você devia ter pedido isso um pouquinho antes é verdade é verdade foi? prontinho todo mundo cansado né gente é isso aí gente e aí Obrigado.